O município de Rolim de Moura tem sido destaque no esporte em várias modalidades Futebol, artes marciais, ciclismo, natação Porém, hoje nós vamos falar sobre a Aeroman, o triatlo Uma junção de ciclismo, corrida e natação Bom, em casa você vai ficar se perguntando, mas que esporte realmente é esse? A gente vai conversar com o atleta Rafael Albuquerque, que vai explicar um pouco mais sobre essa competição Sobre esse esporte que ele está participando aqui no município de Rolim de Moura Eu sou um apaixonado por esporte, eu represento Rondônia e Rolim de Moura em vários esportes, no futebol, no crossfit E o triatlo ele entrou na minha vida por conta da pandemia, né? Quando eu comecei a treinar separadamente, na corrida, no pedal, e aí estava faltando a natação E quando eu comecei a treinar natação mesmo, que eu vi que eu estava preparado Eu falei assim, agora eu estou pronto para participar dessa competição e representar a minha cidade, que é Rolim de Moura A gente vê, a gente acompanha você treinando, a gente vê você pedalando, vê você às vezes na natação Enfim, o triatlo ele envolve várias modalidades e vários tipos de esporte Exatamente, o triatlo, as provas, existem várias provas, né? Que começa com a natação, depois vai para o ciclismo e depois vai para a corrida Tudo dentro de uma prova só Aí existem os percursos, né? Existem percursos de 750 metros, natação de 1,5 km, de 1,8 km, de 3,8 km E existem os percursos de bikes de 20 a 180 km Essas provas que eu estou participando agora, os percursos são mais curtos, são as provas mais rápidas Só que assim, provas acima de uma hora, demora até duas horas e meia de prova Então, tem que ter uma preparação muito boa, né? Um controle psicológico muito bom, porque vai doer, vai ser cansativo, vai machucar E o meu objetivo final é chegar no APS, que é uma prova maior de 3,8 km de natação De 180 km de bike e 42 km de corrida É uma prova extremamente difícil Que só em concluir ela eu já vou ser um campeão Não preciso nem estar entre os primeiros Só em concluir essa prova, pra mim, já é um prêmio É um esporte também que requer um pouco mais de dedicação aos treinos Porque se você não tiver 100%, você também não vai alcançar os seus objetivos Exatamente Os meus objetivos dependem do meu corpo Então, pra mim, ter um corpo bem preparado, eu tenho que ter uma alimentação bem controlada Tem que ter um sono, principalmente o sono, ele tem que ser, ele é primeiro de ano na minha recuperação Então, eu tenho que dormir de 7 a 8 horas por dia E o treinamento, ele flui por conta disso Seu corpo desenvolve de acordo com o que você cuida dele Nessa primeira prova, que é o sprint, que é uma prova mais rápida Meu objetivo era fazer o tempo aí abaixo de uma hora e meia Eu consegui já fazer em uma hora e seis Então, se eu apertar, eu consigo fazer em uma hora Então, assim, pra mim, eu tô surpreendido Não imaginava que seria um tempo tão bom assim E aí eu vou fazer a outra prova, que é uma prova mais longa Que se eu fizer abaixo de duas horas e meia também É um tempo muito bom Muitos falam que a maior defesa por covid, né, por vírus É o próprio corpo, né, o corpo ser autoimune Então, assim, quando você tá bem Pra você ter ideia, faz dois anos que eu não sei se tinha uma gripe Então, assim, quando você tá bem, o seu corpo vai reagir bem Então, um conselho que eu dou pra quem tá aí escutando É cuidar mais de si Quando você cuida de si, tudo acontece Tudo flui Faz dois anos que eu treino duas vezes por dia Sete dias por semana, trinta dias por mês Então, eu faço o primeiro treino ali das cinco e meia Às seis e meia da manhã E... Aí tomo um café da manhã Aí vou pro trabalho, né, porque tem que coincidir isso com o trabalho Porque é um esporte que eu tô entrando agora, pegando apoios agora, né Tenho que dar apoio pra minha família, né, tenho que estar junto com Com minha esposa, minhas filhas E aí, seis horas eu faço outro treino Todo dia eu treino duas vezes por dia Porque como é um esporte de extrema resistência Eu tenho que preparar meu corpo pra esse estresse Esse estresse de treino excessivo, né Porque prova vai ser um estresse excessivo Então, o cansaço vai ser o extremo Dá pra conciliar, então, função de pai, esposa e atleta ainda? Dá pra conciliar, dá pra conciliar É... Eu... Como eu sou do futebol, né Minha vida foi o futebol O futebol, ele me roubava mais tempo do que Hoje o triatlo que eu ando e treino mais Porque o futebol eu viajava A partir do futebol eu demorava Aquela adrenalina que vai muito lá em cima Até dormir Então, assim, hoje eu consigo conciliar Tenho o apoio da minha família Das minhas filhas Até sou um espelho pra elas Elas estão ali na pegada Pode ser... Com certeza vão ser futuras atletas, né Então, assim, uma dica que eu dou é que Fazer o que é bom Todo mundo vai querer fazer O principal desafio do triatlo é a conexão de uma rotina bem equilibrada entre os treinamentos das três modalidades em longo prazo A busca por patrocinadores também é muito mais complicada do que em esportes já popularizados É algo diferente, um esporte muito radical, né Um esporte difícil de ser praticado E nós temos aí um representante à altura, né Realmente uma pessoa que se dedica E nada mais justo que a gente estar junto Pra apoiar o Rafael nessa jornada aí A autarquia de esporte, a prefeitura municipal Com certeza vai estar apoiando ele no que for preciso Pra que ele possa estar desenvolvendo e levando o nome do município, né Ele compete tanto dentro do estado Como também nacionalmente Então, assim, quero parabenizar ele, né E agradecer por ter procurado a gente A gente não vai medir esforços pra ajudar ele no que for preciso